A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João, boa sorte, o palco é teu Obrigado Os outros que me deixaram mais impressionado é o Manuel porque tem a mania que é mal mas acho que o que vou fazer hoje ele vai gostar O que eu trago aqui hoje é algo que eu adoro fazer Toda a gente adora sonhar, certo? Rui, vamos imaginar que iríamos a uma agência de viagens e queríamos marcar a nossa viagem de sonho. Entrávamos na agência de viagens e perguntava o seu destino e a sua viagem de sonho. Pode-me dizer um destino? Paris. Paris. Não quero mudar Paris. Posso mudar, se quiser. Não, Paris, está bom. Está, Paris. Ok. Pedro, vou-lhe pedir agora que me diga a duração dessa maravilhosa viagem a Paris. Em dias, meses ou semanas? Em dias, meses, semanas, o tempo que quiser. Uma hora. Viagem a Paris. Nove dias. Nove dias. Nove dias em Paris. Nove dias em Paris. Acho que é um ótimo programa. Agora, Sofia, vou-lhe pedir que me diga o meio de transporte para se andar estes nove dias em Paris. Metro. De metro. Ok. Ok. Nove dias em Paris, sempre de metro. Por fim. Por fim, Manuel. Vou-lhe pedir que faça mais ou menos uma soma do que acha que ficava esta viagem. Dê-me um preço para esta viagem. Nove dias em Paris, sempre de metro. Sozinho? Sozinho. Ora, como a gente do metro entra de salto e não paga nenhum. Acho que o Manel não ajuda em nada. Não sei. Isto não é o preço certo. Foi-lhe falta com o gordo. Ele só um bocadinho. É um bocadinho mais tranchudo que eu. Dois mil e quatrocentos euros. 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 Pronto. Vamos rever o que aconteceu. Cheguei aqui e perguntei ao Rui qual era o seu destino de eleição. E ele respondeu-me Paris. Depois perguntei ao Pedro qual era a duração da viagem. No qual ele me respondeu nove dias, certo? A seguir perguntei à Sofia qual era o meio de transporte que se iria usar em Paris. E ela respondeu-me de metro. Por fim, perguntei ao Manel qual era o preço dessa viagem. No qual ele me respondeu dois mil e quatrocentos euros. Sem hesitar. Por acaso, hesita um bocado. Mas não tem mal. Senhores e senhores. Meninos e meninas. Nós não estamos combinados, correto? Não. Era completamente impossível de eu prever o que ia acontecer aqui. Mas eu desde início tenho uma caixa à amostra de toda a gente. Era completamente impossível eu prever o que ia acontecer. Para não colocar a caixa no chão, acho que no chão não... Vou precisar de uma mesa. Ora bem, de uma mesa. Uma mesa, uma mesa... Pode ser esta mesa. Acho que sim. Desta mesa. E o que vamos fazer é colocar a caixa em cima da mesa. Senhoras e senhores. Meninos e meninas. O que vocês vão ver aqui hoje é pura magia. Um prego. E reparem que aqui dentro existe, podem ver, uma mensagem. Certo? O que eu vou fazer é abrir. Não sei se podem focar aqui a uma câmera. Vamos abrir. Sofia, eu vou lhe pedir que seja mesmo você retirar... O que eu vou fazer? Vou lhe pedir que mostre para a câmera que está completamente selado. Não sei se conseguem focar que está completamente selado. É importante referir isso. E agora, Sofia, vou lhe pedir que abra o envelope. Pode-me rasgar. E agora sim, senhores e senhores. Sofia, vou lhe pedir que leia em voz alta para toda a gente conseguir ouvir. Vamos viajar no Got Talent, Portugal. Elegemos a cidade de Paris para umas maravilhosas férias de nove dias. Vamos utilizar como meio de transporte o metro. Teremos 2.500 euros como custo da viagem, porém fomos contemplados com um desconto de 100 euros, o que dá o preço final. Muito obrigado! 2.400 euros. Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! E até o próximo momento mágico! Muito obrigado! Obrigado! Podem ficar com o papel para a recordação. Como é que este balanço faz isto? João, vamos falar de coisas sérias, está bem? Eu preciso que tu me escolhas uns números. Deve dar milhões? Mais de dois. A gente depois fala no fim. Ok, no fim a gente fala. Quem é que está dentro dessa caixa? Não está ninguém, não está ninguém. Um anão a escrever. Não é não, diz o Marco. O que é que eu te vou dizer? Ainda está abaralhado! Estou abaralhado, estou... Olha, está bem! É absolutamente incrível. Adorei a tua apresentação. Obrigado. Isto foi surpreendente. Nunca tinha visto nada assim. Parabéns. Obrigado. Este balanço é que não agente, pô. Ele não gosta de ser enganado. Esta do desconto sem euros. Epá, não sei como é que este balanço fez isto. Magia! Epá, isto foi magnífico. Muito obrigado. E o que é extraordinário é que, é claro, se nós percebéssemos que ele tinha interesse, foi magnífico. Muito parabéns. Obrigado. João, grande presença, grande domínio de sala, truque com um crescendo de tensão maravilhoso, até a parte dos 100 euros. Pá, detalhezinho ali. Pá, foi uma performance magnífica. É um sim, claro, não é? Obrigado. É um sim. Obrigado. É um sim, muitos parabéns. Obrigado. É um sim, quatro sims. Obrigado. Obrigado. Obrigado.